Eu era sozinho Você foi chegando Na luz de uma estrela E com seu carinho afastou do meu peito essa dor Eu era sozinho E acordado sonhava E via que em todos meus sonhos você estava longe de mim O amor foi chegando Sem nenhum mistério E me fez esquecer que um dia chorei por alguém que nunca me amou Um grande amor Assim vale a pena Nunca mais Chorei em saudade Levou de mim Pra bem longe da tristeza Que me deu A felicidade Eu era sozinho Eu era sozinho Eu era sozinho Levou de mim Pra bem longe da tristeza E me deu A felicidade A felicidade Um grande amor Um grande amor Assim vale a amor Assim vale a pena Assim vale a pena Nunca mais Nunca mais Nunca mais Chorei em saudade Eu era sozinho 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 Obrigado.